Uma mala usada para esconder o corpo de uma mulher foi a pista que levou a polícia a apreender um homem suspeito de cinco assassinatos em São Paulo. Todos os crimes com características bem parecidas. No interrogatório gravado pela polícia, a confissão. Mentira tem que pegar cura, não adianta. Se eu cometi esses crimes, eu tenho que falar. Eu cometi que eu não. Eduardo Sebastião Patrocínio, de 42 anos, admitiu ter assassinado cinco mulheres no Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. O primeiro crime em 2010, o último no começo deste ano. A vítima foi encontrada dentro de uma mala numa rua do bairro e identificada como Senira Leite de Oliveira, de 25 anos. Na mala usada no crime, a polícia encontrou uma etiqueta de uma companhia aérea. Nos registros da empresa, conseguiu o nome da passageira e o endereço. Um prédio na zona oeste de São Paulo. Ela disse que havia jogado fora a mala, no lixo do condomínio, onde algum funcionário poderia pegá-la. Foi assim que os investigadores chegaram ao suspeito. Eduardo, auxiliar de limpeza do prédio, morava a poucas quadras do local onde o corpo foi encontrado. Por que você trouxe essa mala para a sua casa? Em novembro do ano passado, ele já havia abandonado outra vítima, também numa mala, perto da estação de trem do bairro. As cinco mulheres mortas, três delas ainda não identificadas, segundo Eduardo, eram dependentes de drogas e se prostituíam. Ele as levou para casa, mas não conseguiu ter relações sexuais. Ele sentiu uma raiva muito grande e acabava descontando a vítima e acabava por desganar. A polícia investiga se Eduardo fez outras vítimas. Pela frieza mostrada no interrogatório, o delegado tem uma certeza. Fatalmente ele ia voltar a matar. Na nossa opinião, não iria parar até ser preso. .